Quer dizer, então que tem mais pesquisas, tem mais novidades, o que o senhor anda aprontando por aí, doutor Nelson? Não, você já conhece que nós damos uma importância muito especial ao desenvolvimento da microflora, porque se você não tem uma microflora adequada, você desenvolve por presença de problemas, de toxinas, presença de adiboxólicos, que são as toxinas das células bacterianas negativas, eles promovem o que? A separação das células dos intestinos, aí quando eu falo intestino, não é especificamente o delgado, o delgado e grosso, entendeu? Porque essa separação das células cria uma permeabilidade intestinal, e é exatamente essa permeabilidade que vai desencadear no organismo o processo inflamatório, e isso hoje é causa de 90% das causas de doença. Quer dizer, quando a gente está comentando câncer, ela é de causa inflamatória também. As autoimunes, né? As autoimunes, é escarrado o processo inflamatório. Então, você vai encontrar praticamente em todas as doenças. E quando você trata a base, você está tratando de tudo, principalmente alergia, alergia em crianças, você pode desaparecer só com a orientação dietética, quase sem medicamento, quase nenhum, você só com a orientação dietética, em 15, 20 dias, muda todo o quadro do processo alérgico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí